Bom família, como prometido, vamos a parte 3 do vídeo, certo? Que vai sair agora à noite mesmo. Vou tentar correr pra deixar agora à noite mesmo, certo? As fitas de Super Nintendo sem label, beleza? Que eu falei que eu ia, né, enfim, testar. Uma notícia boa, todas funcionaram. Tem fita original aqui no meio, beleza? Eu escrevi com uma canetinha na frente delas assim pra ver se eu consigo fazer a label delas amanhã. Então, ó, a primeira aqui é a Final Fight 3, paralela. Eu vou colocar a label na frente e atrás, beleza? Final Fight 3. É Mario Kart original, beleza? Original. Temos máscara, praticamente vendida já. Mortal Kombat 3. Basquete, aquele basquete do Lone Tunis, beleza? Zombies. Essa fita aqui, eu não sei o nome dela, mas é uma fita de zumbi que eu sei que ela é bem cara se ela fosse original. Então, deixa eu ver aqui no Mercado Livre qual que é o nome certo dela. É aqui, ó. É a Zombies Ad My Negative Wars. Zombies Ad My... Mano, eu não sei pronunciar esse bagulho não, pai. Se você quer zumbi, vocês estão vendo a capa dela aí. Então é isso aí, firmeza? Quem é? Posso ir? Ah tá, vai passar a bolsa da fechadura. Abriu? Uma pessoa tá vindo trocar um jogo de Playstation 4, mas vamos continuar o vídeo, ó. Mario World, original. Power Rangers. Essa aqui é a Power Rangers de luta, que é como se fosse o Mortal Kombat, que é dos robôzão lá, certo? É Power Rangers de aventura, Power Rangers lá de aventura. Sonic Wings, Bomberman 4, puta de um jogão. Sunset Riders, Turtles and Time, beleza? Então, essas são as fitas que são as labels, beleza? Então, se você tem interesse em algum produto, dá um salve. Deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? Foi um vídeo bem curtinho, que eu vou atender agora o pessoal. Tamo junto, vem com Deus, até o próximo vídeo. Paz. Paz.